Fala rapaziada, beleza? Ufa e que estarem bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra um vídeo meio diferente pra vocês né Eu já fiz um vídeo meio assim de 50 fatos que você não saberia sobre o Minecraft né Vou deixar na descrição pra vocês verem aí um link que ficou muito legal, muito legal mesmo, beleza? Então vão lá conferir que ficou muito da hora E é nóis galera, se você curte esses vídeos meio informativos, meio tipo descontraídos de Minecraft Eu peço pra vocês pessoal deixarem um like ou favorito aí embaixo que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? E é nóis galera, bom, o que a gente vai fazer hoje? Bom, se vocês já leram no título, já leram em tudo quanto é lugar, o que que é? 5 maneiras mais escrotas de morrer no Minecraft, pessoal, sim! 5 maneiras mais escrotas de morrer no Minecraft Vocês vão ver aí que é uma das maneiras meio retardadas né Mas é isso aí pessoal, então eu conto com um like favorito de vocês Hoje já saiu um vídeo de uma intro nova no canal, já saiu um rap do Herobrine Então fiquem ligados aí no canal e é nóis, beleza? Vou lá conferir e é nóis Um beijo, um abraço e fui! Vamos só, a primeira alternativa é quando tem aquele laguinho, tá ligado? Aquele laguinho mano, aquele laguinho que você fala Não mano, esse é o laguinho da minha vida, eu vou pular nesse laguinho e vou ficar vivo Vou ficar, tá ligado? Como você quer fazer, tipo, pular no lago Você vai tentar pular, mas você vai acabar morrendo Isso dá um ódio no coração Ainda mais quando você tá jogando minigames, como hardcore games e tudo mais né Isso dá um ódio galera, se você tá pulando um laguinho e você errar Dá um ódio, um ódio, um ódio velho Que, meu Deus do céu Número 4, pessoal Quando você tá cavando e, por acidente, uma gravel te mata e te sufoca até o final velho Isso é uma das coisas que mais me deixa raiva em todo o Minecraft velho Juro, essa da gravel mano, me dá um ódio Me dá um ódio Que, pelo amor de Deus velho Número 3, pessoal Quando você tá naquela mina, sabe Você tá dando ideia naquela mina Você olha aquele diamante no grau, pessoal E você vai cavar pra baixo Nossa, uma coisa que eu aprendi com o Venom Um beijo pra você, Venom Eu sou muito seu fã, cara De verdade Eu admiro pra caramba o Venom É o seguinte, galera Você vai minerar Eu aprendi com o Venom Nunca minere pra baixo Você nunca vai saber o que tem aí embaixo de você Você vai lá e minera aí O que acontece? Lava Você perde o seu diamante Você perde tudo Isso me dá um ódio Um ódio Um ódio no coração Um ódio, velho Você tá lá minerando na sua mina de boa, galera Enquanto você olha pra trás Tem um milhão de Creeper atrás de você E ele te mata com uma explosão Cara, morrer pra Creeper É igual você tomar um tiro na cara, velho Isso irrita De uma forma Mas De uma Forma Pelo amor de Deus, velho Quando você está morrendo de fome Você tá com um coração e meio Meio coração Você não consegue nem se locomover mais no Minecraft Essa é uma das que mais me irrita Você não consegue correr no Minecraft Você não consegue lutar Porque você tem meio coração E veio um mob atrás de você Não, isso Isso é a pior coisa que existe no mundo Isso é Não, não, não É É É óbvio É óbvio Mas bom, pessoal Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês já sabem Deixem aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo É para o canal, beleza? Hoje talvez tenhamos uma live Hoje à noite Eu vou ver se eu faço certinho Beleza Se quiserem a live, pessoal Apoiem o vídeo aí com o seu like favorito Que é muito importante mesmo, beleza? Só assim eu posso ver se vocês estão gostando Desses estilos de vídeo e tudo mais, beleza? Então Eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito, beleza? E é nóis, galera Então é isso aí Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Facebook E o meu Snapchat Isso aí é a acção muito importante também E é nóis, galera Então é isso aí Um beijo pra vocês Hoje já tivemos dois vídeos no canal muito legais Então confiram aí E é nóis Um beijo, um abraço E fui! E aí E aí E aí